Foi nesse fim de semana. O Fidel está por dentro do assunto, até porque a vítima teria sido atingida por disparos dentro do próprio carro. Confirma isso, Fidel? Wagner, esse crime aconteceu na noite de sábado na cidade de Medianeira, no bairro Itaipu. A vítima é um homem de 30 anos que estava dentro do carro e foi alvejada por vários disparos de arma de fogo. Os socorristas estiveram no local e conseguiram socorrer esse homem ainda com vida. Levaram ele até o hospital, mas algumas horas depois ele não resistiu. Os peritos também estiveram no local do crime. Descobriram que ele levou tiros de pistola de 9 milímetros. Fizeram buscas na região, a polícia também, mas até agora nenhuma pista dos suspeitos. Wagner. Obrigado, Fidel. Já quero vir com a Roberta Cunha na tela aqui, porque do sudoeste vem mais uma fatalidade. Um jovem morreu ao se envolver em um acidente e foi na BR-373. Roberta, quais as informações? Wagner, o acidente foi no trevo entre Coronel Vivida e Honório Serpa. Envolveu um carro e um caminhão guincho. O motorista do carro, de 19 anos, foi socorrido por uma equipe do SEAT para ser encaminhado à unidade de pronto atendimento. Ele, que é morador de Mangueirinha, mas acabou morrendo a caminho da unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Eu volto com você. Obrigado, Roberta. Seis horas e quarenta minutinhos, faltam vinte minutos para as sete da noite. O programa vai ao vivo na segunda. Até a tarde. E aí